E agora, uma outra pergunta que querem saber da gente, principalmente de você. Um lugar proibido que você já fez sexo. Uuuuh! Gente, tem que ser vergonha? É, que é isso? Essas perguntinhas, vocês estão demais, hein, pintadinhas? Proibido não tem, né? Era proibido por mãe. Já tá valendo, já tá valendo. Mãe deu uma vazada. Meu Deus, nem a cama dela. Não, nem a cama dela não, que aí ela me pegava, né? Foi no meu quarto, mas assim, era muito louco. Por quê? Eu fui a primeira vez, eu tinha 27 anos. E aí, depois disso, eu também, né? Que depois que você começa, você não quer mais parar. Você pegou a velocidade com 27? Foi. E aí, eu levei lá pra casa. Só que eu ficava comigo, eu ficava olhando, ela falou, meu Deus, amanhã chegar, tô lá. Ai, que desespero! E aí, eu tava ali fazendo um negocinho. Foi tenso, então. Era. Nossa, foi uma experiência tensa. Era, era. E o pior, pior não, o melhor, né? A menina da um quê? O menino tava assim, você é muito perfeito. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele está fazendo a propaganda dele. Não, é que eu não tava fazendo a minha entrega. Imagina se estivesse se entregando, o que não teria acontecido nesse quarto? O que é, amiga? Não sei, amiga. Eu acho que quase todos eram proibidos, não sei. Isso era da adrenalina. Isso era da adrenalina. Praia, carro numa estrada, essas coisas assim. Um carro numa estrada. Tipo, para o carro. Pra eliminar no carro, tudo bem. Mas aí, parar pra fazer o bato, eu achei adrenalina mesmo. Eu adoro. O que? Porque eu não consigo, não. Assim, eu adoro. Aí, eu já visualizei. Já. E a mubuca, a sensação de vai cair não sei o quê. Olha o olhinho lá. E todo mundo ali. E não sei o quê. Ai, meu pai é eterno. Gente, então eu acho que eu sou a mais quietinha desse trio, tá? Mas tu não teve nenhum lugar de proibido? Não, eu acho que no máximo foi a sala da casa. Praia ou praia também, né? Praia, não. Praia, não. No mato. Tu nunca foi no mato, não? Você ainda não fez na praia? Você não mora numa das praias mais bonitas do Brasil? Mas aí, pra transar na praia é complicado, amor. É por isso que não tem como que a Marcela tá sempre cheia. A Lagosta tá sempre… Mas no mato, no mato. Pare de ir pra Marcela pra eu poder transar na praia. E você já foi no mato? Eu não fui porque eu não tenho a oportunidade, mas melhor sou. E agora a gente vai chegar pra um momento muito bacana também. Cara, já que ele ficou com a de glitter, eu também vou te mostrar e você escolhe. E ele vai escolher? A gente já sabe que ele vai escolher. Que é a hora da nossa viseira. Eu já sei qual eu quero. Tá ótimo, tá brilhando, tá maravilhoso. Então vamos lá. Essa é a nossa viseira, que se tornou um momento de reflexão aqui no nosso programa. E eu queria te pedir pra deixar aqui uma visão para os jovens que estão buscando um caminho pra seguir. Às vezes também, em tantas adversidades da vida. E o que você diria pra eles, assim, pra dar uma luz? A nossa sociedade precisa parar de se preocupar com o que não é importante, focar nos problemas reais que nós estamos enfrentando. Então, assim, não tenha medo. Estude, se dedique. A educação sim traz retorno. Existe uma falácia, né? Um... Ai, não! Por que a educação não leva ninguém a nada? Por que, gente? A gente cresce, muitas vezes, numa sociedade em que a desigualdade ela é mantida. Só que assim, gente, acredite que é possível. Acredite porque eu consegui, entendeu? Eu saí da pobreza, dormi na rua, já me lasquei. Mas eu falava, essa não é a minha realidade. Eu não fui feito pra isso. Eu lembro, né? Teve um momento que minha tia me encontrou. Eu tava com uma sacolinha checo-checo descendo pra biblioteca, porque nós não tínhamos livros, tem que pegar na biblioteca. E ela falou, vai pra onde, meu filho? E aí eu falei, vou estudar, tia, porque eu vou ser rico. E ela falava assim, meu filho, não vai, meu filho. A nossa realidade é essa. Eu disse, não, tia, eu vou ser rico. E assim, muitos falam assim, mas o Big Brother acelerou, acelerou. Mas eu sem ter aula de inglês, sem ter condição de pagar, eu consegui tirar do meu bolso. Não, não precisa do bolso, eu só abri o computador, coloquei um vídeo no YouTube. Eu consegui aprender sozinho o meu inglês. Eu passei numa prova do TOEFL, eu passei no GRE. Eu consegui ser aceito em uma das melhores universidades do mundo, vindo ali, do lixo mesmo. Muitas vezes, gente, a gente vem de uma situação muito humilde, muito humilde, que as pessoas olham pra você e falam assim, bora ali perto daquele lugar, daquele ambiente, e desvaloriza você. Mas não! A gente consegue enxergar assim. E foi através da educação, entendeu? Então eu saí sim, de baixo. Já fiquei na rua, já passei fome, já passei aperto. Mas eu cheguei no PHD, sem aula de inglês, sem professor particular, entendeu? Sem privilégio, foi na luta e na raça. Entendeu? E eu sei que muitos jovens como eu, como os jovens que são jovens do nosso Brasil, o nosso futuro, eles também conseguem. Ah, Gil, é muito bonito. Não, não é bonito, não. Bonito seria se não precisasse de tanta luta. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa, mas é possível. Cara... Fora! Ah, obrigada, menina. Não, a gente te agradece. De... E aí...